Paulo está conversando com Timóteo como ministro, se as pessoas não estão dispostas a mudarem, deixe-os sozinhos, quanto tempo é desperdiçado no cristianismo contemporâneo, aconselhando pessoas que nunca mudam. Eu tenho um amigo, ele é ministro na Austrália, ele está aposentado agora, ele é um ministro muito bem sucedido com uma grande congregação. Ele tem vários pastores jovens trabalhando com ele e um dia ele disse a eles, separem todos os livros sobre psicologia e aconselhamento e eu quero que vocês joguem fora, pois de agora em diante estaremos aconselhando pessoas apenas com a Bíblia. Então o casal veio até ele, a quem ele vinha aconselhando há vários anos com problemas no casamento. Ele disse para eles, de agora em diante eu não vou aconselhá-los porque vocês estão desobedecendo a palavra de Deus. A palavra diz assim para o marido, que a Bíblia diz, ame a sua esposa, você não ama a sua esposa. Depois ele disse a esposa assim, esteja sujeita ao seu marido, você não está sujeita ao seu marido. Então ele disse, eu não vou negociar com vocês até que vocês obedeçam a palavra de Deus. Não tenho mais tempo para vocês. Quanto muito tempo ele economizou. Passei horas em aconselhamento no passado. Eu aconselhei muitas pessoas que queriam libertação dos demônios. Mas eu aprendi a dizer algo se eles também tivessem muitos problemas teológicos. E muitas perguntas que eu costumava dizer era que a libertação era para os desesperados. Se você não está desesperado, volte quando estiver. Eu acredito que tudo isso faz parte do que Paulo disse a Timóteo, para deixá-los em paz. Não perca tempo com pessoas que não querem mudar. Se uma pessoa estiver disposta a mudar, Deus virá até aqui para ajudar eles. Mas se eles quiserem continuar do mesmo jeito, deixe-os sozinhos.